Música Parece que uma grande produtora de cinema acabou de fazer um filme daqueles clássicos antigos por aqui e no final abandonou o cenário. Mas não é filme, ficção. O enorme complexo de castelos e esculturas existe de fato. É obra da cabeça deste homem, Freude de Mello, um visionário que botou as primeiras pedras nessa espécie de museu a céu aberto quase 40 anos atrás. Eu queria fazer uma obra diferente. O que você vai ver aqui hoje você não viu no mundo inteiro. Para entender este lugar é preciso primeiro conhecer o seu criador. Quando nasceu 86 anos atrás, o pai dele, médico, quis homenagear outro médico, o famoso pai da psicanálise. Freude não existe. Existe o Freud. O nome escrito Freude, com pronúncia de Freud, não ia pegar no Brasil de 1930. E não pegou. Freude seria para sempre Freude. É uma questão de aceitação. Freude cresceu com a ideia de que estava predestinado a ser grande. E é assim que enxerga a si próprio. Brasileiro como Freude de Mello, se o senhor não sabe, não tem 10 no Brasil. Que fácil o que eu faço. Freude ficou famoso no Brasil inteiro, muitos anos atrás. Ele ainda era jovem, quando mandou construir a própria sepultura. Não um túmulo qualquer, mas quase um castelo. E muito equipado lá dentro. O caixão está lá, com um buraco no ponto onde ficaria o rosto, para respirar. Tem uma televisão também. E uma porção de traquitanas para se comunicar com o lado de fora. Freude tinha medo de sofrer de catalepsia. Uma situação confundida com a morte. Eu tinha receio que pudesse uma hora acordar de uma morte não morrida ainda, né? Tinha. O mozoléu está meio largado. Freude entendeu que não tem como evitar o inevitável. É um fator inexorável. Não adianta você achar que você não vai morrer. Você vai morrer, eu vou morrer, o moço ali vai morrer. Freude foi prefeito de Aparecida no fim da década de 1970. Uma currutelazinha de menos de 5 mil habitantes na época. Mas se Aparecida é o que é hoje. 650 mil moradores, milhares de indústrias, a segunda maior e mais rica cidade do estado, deve a quem? Deve a ele. Mas é mais do que claro. Eu tive uma visão que os outros não tiveram. Eu não fui o primeiro prefeito de Aparecida, eu fui o quarto. Eu cresci Aparecida na minha gestão no Brasil inteiro. 438% em cinco anos de administração. 438%. Depois da experiência na Prefeitura de Aparecida, Freude parece ter concentrado todo o seu esforço, energia, dinheiro, na construção desse complexo, que fica numa das fazendas dele, em Hidrolândia, também na região metropolitana de Goiânia. Não dá para definir muito bem o que é isso aqui. Se é um centro cultural, um museu a céu aberto, um centro histórico. Não sei. Só sei que é muito impressionante. Gastei toda a minha vida, praticamente 50 anos, começando a fazer isso aqui. se a ativar pronta aqui, não tem um lugar no mundo que tenha as características que eu tenho aqui dentro. Muito do que tem aqui foi construído por ele com as próprias mãos. Esse cavalo fui eu que fiz. As obras mais bonitas aqui são de artistas, escultores, goianos. Eu trabalhava com o dedo aqui dentro, fazendo isso aqui e tal. Tinha que ser rápido. Com a mão na massa ou não, Freude construiu um patrimônio de pedra e concreto com mais de 250 mil metros quadrados. É 20 praças cívicas em Goiânia. Acabou sendo maior. A obra faria inveja a grandes construtoras. Só de cimento, ele diz que teria gasto mais do que foi utilizado na construção do estádio Serra Dourada. Serra Dourada não chegou a 2 milhões e 100 mil. Eu nas minhas obras aqui, nas minhas cinco fazendas que eu tenho, todas eram no município de Goiânia, eu já gastei mais de 2 milhões e 300 mil sacas de cimento. A obra tem centenas de esculturas, todas de concreto e quase sempre com temas bíblicos. Eu acredito muito em Deus. As histórias mais conhecidas estão todas representadas. Davi e Golias, por exemplo. Olha os olhos dele, olha o armamento dele. Sansão e Dalila. A Dalila, que traiu ele historicamente, bíblicamente, e ela vem pedir o perdão no momento em que ele está cego. Daniel na cova dos leões. Olha que arte aqui, olha pelo amor de Deus. Isso é bíblico, né? Uma baleia em tamanho real, quase 30 metros, representa o peixe que teria engolido o profeta Jonas. Também foi montada a cena de Adão, Eva e a serpente no paraíso. Esta é uma réplica de uma biga romana, carroça muito veloz, usada em batalhas e corridas muitos séculos atrás. Esculturas em tamanho real mostram os três reis magos chegando ao lugar onde Jesus tinha acabado de nascer. A obra mais significativa de todo o conjunto reproduz o sofrimento de Cristo, desde a prisão até a morte. Começa no julgamento conduzido por Pôncio Pilatos, a escolha dos fariseus pela liberdade de Barrabás e a condenação de Jesus. Eu vejo isso aqui e fico honrado de ter tido a coragem. É a obra de maior investimento que tem de um particular no Brasil. Olha esse soldado, a raiva dele, ó. Até o túmulo de Cristo em Jerusalém foi reproduzido. Aí ele foi sepultado aqui e ressurgiu ali fora. E nessa imensidão não há como não notar os castelos. Também são mais de 40 construídos assim de pedra e concreto. Eles não têm função. Ninguém trabalha ou mora neles. Mas no futuro podem ser um bar, uma hospedaria, um restaurante. A construção maior e mais espantosa do parque não é um castelo. Toda feita de cimento retrata a Arca de Noé. Isso aqui é uma ovelha chilena. Isso aqui é um tatu canastra. É o maior tatu do mundo que só tem aqui no Brasil. Esses aqui também são animais dos Andes. Isso aqui é uma lioa. Aquilo ali é um leão. Do alto, Noé toca a caravana. Vamos, Leonardo. Vamos, 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 vamos. A fila de animais saindo da Arca é interminável. A parte de cima da embarcação está cheia deles. A família de Noé também está a bordo. O primeiro filho de Noé carregando um saque de alimentos. Segundo a Bíblia, a Arca de Noé tinha apenas um pavimento muito alto para caber qualquer tamanho de bicho. Nessa réplica tem dois andares e construído de concreto diferente da Arca verdadeira que seria de madeira. Isso aqui que seria o porão foi transformado num espaço para eventos. Para um culto, missa, festa, esse ambiente cabem 600 pessoas. E aqui qualquer religião pode vir aqui. entre centenas de animais não vimos cobras na Arca. Mas Freude parece ter uma fixação por elas. Existem várias esculpidas dentro do parque. Até de duas, três cabeças enroladas umas nas outras. Porque aqui dentro vou fazer um aquário. Algumas serpentes entram e saem do chão numa sequência interminável. Feita em concreto armado com ferro, cimento e areia. Essa cobra tem mais de 150 metros. O que surpreende é que o escultor das obras morre de medo de cobra. Eu tenho pavor de... Se uma cascavel me morder, nunca aconteceu, eu morro na hora só de alergia àquela mordida. Freude mandou fazer uma mansão de cinco andares no meio das árvores dentro do parque. A única construção num padrão normal de alvenaria. Era para a família dele. Mas ele mudou de ideia. Vai ser uma pousada. Mas aqui eu vou ajeitar, vou pôr passinho aqui. Uma das poucas obras não tem inspiração bíblica. Essa fileira representa a teoria da evolução de Charles Darwin. Uma aulinha de ciência. aqui é um anfiteatro ao ar livre. Um jacaré de uns cinco, seis metros descansa no brejo. Funcionários da fazenda dizem que existem muitos de carne, osso e dentes afiados nas lagoas em volta. As crianças devem adorar esse dinossauro. Freude foi casado durante 62 anos com a mesma mulher. Leonor morreu há pouco mais de três anos. E além dos cinco filhos do casal, ela talvez seja o único amor na vida dele maior do que isso aqui. eu nunca pulei o cambão, eu nunca pulei a cerca, eu nunca traí minha esposa. Quando eu perdi minha esposa, eu perdi a minha razão de viver. Fiel à sua ideia de grandeza em tudo, Freude imagina inaugurar o parque com a presença do presidente da república, seja ele quem for, e projeta que devem vir as maiores autoridades do país. E mandou fazer um heliponto, um lugar para pousos de helicópteros. Mas com ele não tem micharia. São 15 vagas para pousar os aviões. Vai vir gente dos Estados Unidos, de tudo quanto é lugar do mundo, para ver a minha ideia aqui. Há muito o que fazer e muito o que refazer por aqui antes da inauguração. O mato tomou conta de vários castelos e monumentos. Alguns estão quebrados, deteriorados. Freude não fala em ajuda para terminar. O que ele precisa é de tempo. Se Deus me der uns três anos de vida, eu estou achando que o motor está meio rateando, se ele me der uns três anos de vida e que eu terminar essa obra aqui, eu realizarei uma obra muito superior ao Coliseu Romano, muito superior aos jardins babilônicos, muito superior a qualquer coisa. Freude batizou o complexo de ideia molhada, até criativo, mas poderia se chamar Mundo Freude. Espantado, né? A cara do dono, eloquente, apaixonado, extraordinário, sem qualquer modéstia ou moderação. coisas interessantes que fazem parte de um idealismo. Eu quero fazer a maior obra individual no Brasil. Para quê? Não sei nem para quê, eu estou dizendo que eu quero fazer. Freude, nem Freud explica. Na próxima semana, nós continuamos a saga nesse mundo freude, ou Freud. Convidamos duas pessoas do meio artístico de Goiás para contemplar e tentar entender esse cenário. Por que uma obra tão monumental no meio do nada? imagina assim, se a gente não sabe disso e de repente eu paro com isso aqui sem alguma informação prévia, né? Onde eu estou, né? Você se perde. Dependendo aonde você está se familiarizando com o ambiente, você não sabe direitos o que está acontecendo. A gente fica um pouco perdido. Mas é uma coisa fantástica, né? Na semana que vem, no segundo episódio de Mundo Freude, um mundo que seguramente só Goiás que tem.